Oi pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa. Por acaso você já observou o aparecimento de bolinhas brancas na sua garganta? Elas têm um tom amarelado e podem ter mau cheiro. Se você ainda não observou, sabe que isso é muito mais normal do que você imagina. Se você quer saber mais sobre esse assunto e quer saber como se livrar dessas bolinhas, assista o vídeo até o final, pois vou dar uma receita aí caseira que é super eficiente para resolver esse problema. Então pessoal, se você não faz parte da família, convido você a fazer parte da família do Cantinho de Casa aqui para chegar na família aí com 300 mil inscritos. Não esqueça de conferir o sininho aí, para saber todas as novidades do canal assim que eu postar aí para vocês. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Essa região aqui da garganta, onde geralmente forma essas bolinhas, se chama amídala. Isso é um conjunto de tecido linfático que ajuda na proteção do organismo. Pessoal, essas bolinhas brancas, na verdade, você não está doente, isso não é um tipo de doença. Isso é muito comum mesmo. As amídalas, elas são responsáveis pela proteção do organismo, como eu falei para vocês. Ela protege aí contra vírus, contra bactérias, contra corpos estranhos, para que isso não entre nos seus pulmões, não entre aí no seu estômago também. Então pessoal, o que geralmente gera isso nas suas amídalas? Geralmente, essas bolinhas brancas são formadas por células mortas, tecidos mortos e o acúmulo de alimentos também. Então, os soldadinhos de defesa do nosso organismo, que são os glóbulos brancos, eles vão para eliminar e combater esses corpos estranhos, que são vírus, bactérias, para proteção do nosso organismo. Então, vai formando com o tempo esse acúmulo de material, que é essa massinha branca de cor amarelada. Isso é muito comum de acontecer aí durante a infância, mas pode acontecer em todas as idades. O que é importante saber é que tem como você remover essas bolinhas. E eu vou passar aqui para vocês a receita agora. Vocês conhecem a romã? A romã, pessoal, é um antisséptico natural. O que você vai usar na receita? Vai ser meio litro de água, 100 gramas de folha de romã, com as sementes também, da romã. E você vai usar também própolis. O própolis é sensacional. Você vai pegar meio litro de água, vai colocar para ferver. Após a fervência, você vai colocar as folhas aí e a semente de romã. Vai deixar em fervência branda por 10 minutos. Após isso, você vai deixar esfriar e depois você vai colocar aí as gotinhas de própolis. Qual que é o procedimento correto, pessoal? O que você tem que fazer? Você pode usar isso como gargareia em 30 segundos e pode ser utilizado aí 5 vezes por dia. Eu garanto para você que você vai conseguir a redução e eliminação disso aí em pouquíssimo tempo, pessoal. É fantástico. Se você conhece aí outra técnica que você usou para resolver os causos aí, comente aqui para a gente. Deixe nos comentários, pois isso pode ajudar muitas outras pessoas, pessoal. Eu espero que você se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo aqui com as pessoas que você gosta. do seu WhatsApp aí, pois isso aqui é um problema que atinge muita gente, mas muita gente tem vergonha de comentar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.